Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu ia criar pra vocês uma lasanha de batata para os dias dos namorados e se vocês quiserem conferir só que você não acha indo ao vídeo, vamos lá? Bom galera, vamos começar pelos ingredientes. 1 kg de batata, 300 gramas de mussarela e 300 gramas de presunto, 2 latas de creme de leite com soro, 1 copo de requerijão cremoso de 200 gramas, 200 gramas de parmesão ralado, pimenta do reino a gosto, orégano a gosto e sal a gosto. O primeiro passo da receita é cortar as batatas em rodelas e depois colocar todas elas numa panela. Colocar o sal a gosto e cobrir de água. Liga o fogo e quando a água começar a ferver, deixa por 5 minutos as batatas lá. Enquanto isso, a gente vai fazer o creme. O creme é jogar as duas latas de creme de leite dentro de uma vasilha, junto com as 200 gramas do requeijão. e temperar com orégano, sal e pimenta do reino. Depois, com uma colher ou com um pão duro, é só mexer bastante pro requeijão ele ficar bem dissolvido, igual os outros ingredientes. Quando a batata já estiver pronta, você vai pegar uma travessa e colocar o molho no fundo e forrar o molho. Isso vai ajudar a batata a não grudar no fundo da travessa. Depois, você vai colocar as batatas fazendo uma camada com elas. Quando a camada estiver pronta, é só fazer uma camada de presunto. Então, nessa minha travessa vão 6. A gente faz por cima a mesma camada com 6 mussarelas. E aí, é só repetir o passo a passo até a travessa chegar em cima. Quando chegar em cima do molho, a gente vai despejar todo o parmesão ralado. Daí, é só levar pro forno e deixar de 45 a 50 minutos. E pronto! Fica desse jeitinho. E se seu forno for melhor que o meu, o queijo derrete todo e fica douradinho também. É isso, gente! Esse é o almoço que eu fiz pro meu namorado de dia dos namorados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui embaixo como você passou de vocês. E se vocês gostaram, clique em gostei. E não esqueçam de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão. E tchau, tchau! E tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto